Aplausos Queria convidar, por favor, o Coronel Milton para que suba ao palco Coronel Carvasse para que suba ao palco para a gente fazer a entrega de homenagem para os nossos bravos heróis e convidar também os familiares presentes que por gentileza subam ao palco conosco Aplausos 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 Obrigado, senhores. Obrigado pelos serviços que os senhores prestaram e prestam ao Corpo de Bombeiros. Solicito que retornem aos seus locais de origem. Neste momento ouviremos palavras...